Oi meus amores, tudo bom com vocês? A tia está vindo aqui agora para a gente ter uma aula muito legal de história. Espero que vocês gostem muito e que prestem bastante atenção, tudo bem? A nossa aula de hoje é sobre Tiradentes. Essa é a nossa quarta aula de Geografia. Prestem bastante atenção, pois essa matéria não está no livro de vocês. Hoje é dia, 24 de abril de 2020. Mas antes da nossa aula começar, nós vamos assistir um vídeo sobre a história de Tiradentes. Oba! Não vai ter aula quinta-feira, não vai ter aula quinta-feira. É mesmo, João? E você sabe por que não vai ter aula? Hum... É porque um tal de Tiradentes morreu. Ah, é? E o que esse tal de Tiradentes fazia? Não lembro. Ah, mas Tiradentes só podia ser dentista, né Felizberto? Sim. Agora você sabe como ele morreu? Ah, e parece que enforcaram ele. Mas quem enforcou? Sei lá. Vai ver que ele arrancou o dente errado e deixou algum homem bravo e banguela. Ahahahahahah! Os trupets em... Coisas de Abril Vem cá, João. Eu vou contar a história correta para você. Oba! Há muito tempo atrás, o Brasil era dominado pelos portugueses. No estado de Minas Gerais, haviam muitas minas de urno. Os portugueses cobravam impostos muito altos de tudo que era tirado dessas minas, deixando os mineiros cada vez mais pobres. Um dentista, chamado Joaquim José da Silva Xavier, que tinha o apelido de Tiradentes, resolveu acabar com essa cobrança de impostos e também tornar o Brasil um país livre. Ele se uniu a um grupo de pessoas para libertar o Brasil. Mas, infelizmente, o grupo foi perseguido e preso. Tiradentes foi o único que foi condenado e enforcado no dia 21 de abril de 1792. Por querer libertar o país. Nossa! Que triste! É, mas Tiradentes foi considerado um herói e, por isso, que não há aula na quinta-feira. Entendeu, João? Entendi! Agora nós vamos falar um pouco sobre Tiradentes. Mas quem foi esse homem? Tiradentes era o apelido que foi dado a Joaquim José da Silva Xavier. Ele nasceu no dia 12 de novembro de 1746 em Minas Gerais. Ficou conhecido como herói nacional por participar da Inconfidência Mineira, que foi um movimento muito importante para a história do Brasil. Joaquim ganhou o apelido de Tiradentes, pois era um dentista amador na época. Ele costumava arrancar o dente das pessoas. Daí vem o seu apelido. E era bem conhecido no estado de Minas Gerais. Antigamente, as terras de Minas Gerais tinham muito ouro. E, na época, a coroa portuguesa, que governava o Brasil, cobrava muitos impostos do povo. O que deixava as pessoas cada vez mais pobres. Tiradentes, junto com outras pessoas, tentou livrar o Brasil das injustiças de Portugal. Isso aconteceu pela Inconfidência Mineira. Mas eles não conseguiram. Infelizmente, Tiradentes foi preso e condenado à morte. E, no dia 21 de abril de 1792, ele foi enforcado e morto. Agora vamos ver algumas curiosidades que envolvem a figura deste homem tão ilustre. O feriado do dia de Tiradentes foi criado no ano de 1965. E só nesse ano, ele foi oficialmente transformado em um herói nacional. A bandeira do estado de Minas Gerais é uma homenagem tanto para a Inconfidência Mineira quanto para Tiradentes. Pois a frase que está escrita nela, se traduzida do latim para o português, significa liberdade ainda que tardia, que era o lema da Inconfidência Mineira. Essa matéria não está no livro de vocês, mas é muito importante que vocês façam as atividades em PDF mandada para fixar esse conteúdo. Bom, meus amores, por hoje nós terminamos por aqui. Um grande beijo e até a nossa próxima aula! Um grande beijo e até a nossa aula!